Deixar bem claro a toda a nossa população de que não é uma vitória, acho que é uma conquista da liberação do nosso espaço sem deixar de esquecer do enfrentamento. Acho que fizemos um grande trabalho, os números já mostram, vocês podem perceber que há três semanas nós tínhamos 162 casos em atendimento, viemos para 141 na semana que passou e estamos com 106 nessa última aqui agora, que são três semanas seguidas, que nós enfrentamos esse problema de ficar de sexta até hoje, além do trabalho, que isso é normal e nós estamos preparados com equipe. Eu quero até agradecer toda a equipe técnica, ao nosso líder Jackson, ao nosso jurídico da Amal também, que nos ajudam muito e em especial aos nossos prefeitos, que todos estamos trabalhando juntos, porque é essa a nossa meta, acho que fica difícil nós ter mais de 20 municípios que não têm nem casos ainda agora em atendimento e começar a se dividir um município de uma forma ou outra, então nós estamos trabalhando coletivamente para fazer com que a nossa região, porque sem o fortalecimento da nossa região também e também os municípios sofrem todos eles iguais. Então acho que agradecer ao governo do estado que reconheceu novamente essa cor laranja e fortalecer que não seria uma vitória, sim uma conquista com o trabalho de todos e agradecer a nossa comunidade regional, todas as famílias que estão aí cuidando de dar condições de que nós conseguimos atravessar esse enfrentamento, realizando nossas atividades, cuidando dos nossos serviços, mas também cuidando principalmente da vida, para que esses números diminuam ainda mais e não cresçam. Nós não sabemos quando vamos terminar esse tão grande problema do coronavírus e dessa pandemia e é para isso que nós não podemos também ser muito afoitos de paralisar a nossa sociedade, a nossa família, as nossas relações, dos trabalhos, a dignidade de cada um.